Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje eu trago a resenha completa de um dos perfumes da Tera Cosméticos que eu sou simplesmente apaixonado, ainda mais morando no Rio de Janeiro, é um perfume que combina demais com o calor, com altas temperaturas. Eu estou falando do Kelvin, conforme eu falei, da casa Tera Cosméticos. Ele é um cítrico aromático e tem como referência olfativa o Neroli Portofino da casa Tom Ford. Ele é disponível nos tamanhos de 50 e de 100 ml, e conforme eu acabei de falar, está entre os meus prediletos da casa Tera. Combina demais com o calor. Aqui no Rio de Janeiro estamos, né, nos aproximando do verão, mas aqui é praticamente verão o ano inteiro. Em todas as estações do ano a gente sente calor, né, o sol bem presente e é um perfume que é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do verão. Cara do verão brasileiro, não só aqui para a região sudeste, como para o nordeste, outras regiões do Brasil. Vocês encontram o Kelvin e outros perfumes, não somente com referências olfativas, mas também de criações exclusivas da casa Tera Cosméticos, lá no site, é www.teracosméticos.com.br. E é sempre bom vocês ficarem ligados, coloquem lá o CEP para simular a questão do custo do frete, o tempo que vai demorar para o perfume chegar na sua casa. Agora, se você busca um perfume com versatilidade e com um aroma que agrada demais, vocês precisam conhecer o Kelvin. E olha só a quantidade do perfume que eu já usei. Gente, esse meu frasco aqui é o de 50 ml, mas se você gosta de perfumes com essa pegada, acompanha aí minha resenha completa. E se você for curtir ou se você já gosta de perfumes com esse estilo, eu sugiro que você compre o frasco de 100 ml, você paga um pouquinho a mais, mas leva o dobro de fragrância. Esse é o Kelvin, esse é o frasco de 50 ml, aqui a caixa, essa é aquela caixa padrão da Tera de 50 ml, a etiqueta de registro na Anvisa, outras informações aqui atrás, a informação aqui ó, o de parfum, 50 ml, produto brasileiro com orgulho, bem bacana isso que a Tera coloca nas suas embalagens, nas suas caixas, porque muitas pessoas ainda tem um determinado preconceito, não, é produto nacional, não, bom mesmo é o perfume importado. Sim, temos ótimos perfumes importados, perfumes de nicho, só que também temos muitos perfumes nacionais de qualidade, e os perfumes da Tera Cosméticos é um deles, são poucos os perfumes nacionais que eu trago aqui para o canal André Nogueira, e eu aprecio muito a qualidade, todo o processo que o pessoal da Tera tem, todo o cuidado, são perfumes com registro, são perfumes que são feitos na concentração ou de parfum, mais tarde eu vou falar um pouco sobre ele. Vou mostrar aqui o borrifador, olha isso aqui, gente. O borrifador é ótimo, distribui uma excelente quantidade do perfume na pele, falar as notas para vocês, na saída ele tem bergamota, limão siciliano, lavanda e também a nota de alecrim. Como notas de corpo, no meio dessa pirâmide olfativa, a gente tem a nota de Neroli e também jasmin. E como notas de fundo, para finalizar, tem apenas o âmbar, mas particularmente eu senti uma vibe meio almiscarada mais para o final da secagem. Entre essas notas que eu apresentei para vocês, tem algumas notas que se destacam, que elas são mais, como posso dizer, proeminentes. Entre elas a bergamota, o limão siciliano e a nota de Neroli. Neroli é simplesmente incrível. E, gente, a semelhança desse perfume do Kelvin com o perfume importado é muito grande. Eu não mais tenho o perfume importado na minha coleção. Eu até tenho um outro Neroli Portofino, mas é a versão aqua. Eu vou pegar aqui, ó. Ele combina demais também com o calor aqui da cidade do Rio de Janeiro. Só que esse daqui é a versão aqua, inclusive com resenha completa no meu canal. Depois vocês podem conferir. Já o Kelvin, ele é, tem como referência olfativa, o Neroli Portofino. Mas a versão tradicional e não essa versão aqua que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem exatamente como é o frasco desse perfume importado da casa Tom Ford. Então, mais uma vez, super recomendo que vocês fiquem até o final do vídeo. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique também no sininho para ativar as notificações. E aproveita aí para compartilhar esse vídeo, outros vídeos aqui do canal. Tem vários perfumes da Tera ali atrás, todos com resenhas completas aqui no canal André Nogueira. Bem bacana estar tendo aí a oportunidade, o privilégio de compartilhar com vocês as minhas impressões sobre algumas fragrâncias da casa Tera Cosméticos. Bom, gente, eu vou falar um pouco da abertura do Kelvin. Vou rifar aqui. Eu gosto bastante desse borrifador. Gente, ele abre com uma explosão cítrica, tá? Muita bergamota, muito limão siciliano. E o limão siciliano é uma das notas que eu mais gosto na perfumaria. São notas volatas, bergamota, limão siciliano. Então, elas acabam, de certa forma, evaporando mais rapidamente do que outras notas, né? Que acabam sendo mais densas, são mais marcantes. Mas, apesar de ter limão siciliano, bergamota nessa abertura, tem essa explosão cítrica. Esse perfume, ele abre, como eu posso dizer, bem cortante, bem chamativo. Chama bastante atenção que, para algumas pessoas, isso pode incomodar, mas depois ele já vai meio que assentando, vai ficando mais tranquilo. Eu consigo também sentir uma lavanda bem presente, um toquezinho de alecrim. O alecrim faz uma diferença bacana nessa fragrância. E, gente, é um perfume que, para mim, me agrada do começo ao fim. Dá vontade de ficar cheirando o braço, o pulso, a gola da blusa. O tempo inteiro, o quanto é que esse perfume me agrada o aroma durante toda a sua pirâmide olfativa. Desde as notas de saída, até mesmo a chegada das notas de fundo, mas para a secagem. Eu já apliquei esse perfume aqui no meu antebraço, para que eu pudesse falar para vocês outras impressões do dry down, da secagem desse perfume. Logo depois dessa abertura, que eu acabei colocando no dorso aqui da minha mão, eu já começo a sentir a incrível presença dessa nota de Neroli, que, de certa forma, traz aquele cheiro de limpeza, juntamente com o jasmin, que traz um leve toque adocicado, que acaba meio que equilibrando a fragrância. Então, essas nuances, essas vibes florais, meio que equilibram a fragrância. Principalmente, a nota de jasmin com o seu leve adocicado. Acabei de falar dessa sensação de limpeza. Tem gente que não curte perfumes com essa vibe de limpeza. Não gosta de perfumes que têm essa explosão cítrica, que têm Neroli. Porque, justamente, a nota de Neroli, ou os acordes, algo que remetem ao Neroli, estão presentes aí em outros perfumes, produtos de limpeza, produtos para colocar na roupa. Mas, gente, quem gosta dessa nota vai se surpreender com a qualidade do Kelvin da casa Tera Cosméticos. E já mais para a secagem, após os primeiros 30, 40 minutos, tem uma base ambarada bem presente. E, conforme eu falei, gente, apesar de não estar descrito na pirâmide olfativa como nota de fundo, lá no fundo só tem âmbar. Tem esse toque ambarado, beleza. Tem esse toque ambarado. Mas eu também consigo sentir uma vibe levemente almiscarada, que me agrada bastante. Então, se esse perfume, através dessas pirâmides olfativas, através do que eu estou compartilhando com vocês nessa resenha, te agrada? Vai fundo logo num frasco de 100ml, porque é um perfume que vai me acompanhar no verão. Eu não vou falar no verão inteiro, porque, como vocês podem ver, ele já está aí com uma quantidade significativa de uso, né? Fiz vários testes com esse perfume. Se deixar, eu tomo banho com esse perfume. Não precisa tomar banho. Daqui a pouco eu vou falar do desempenho, vou falar um pouco mais sobre a fabricação dos produtos, dos perfumes da casa Tera Cosméticos. Estamos aí nos aproximando do verão, né? 2021, 2022. E, gente, esse perfume é uma excelente opção para você usar no verão. Apesar de, na minha opinião, conseguir alcançar o ano inteiro. Ficaria muito bem. Esse perfume combina primordialmente, essencialmente, com climas mais quentes. Passa aquela incrível sensação refrescante. Passa conforto. Passa bem-estar. Normalmente, eu não recomendo que vocês comprem perfume no blind. Inclusive, algumas pessoas são daquele tipo, ame ou odeie. Tem gente que não curte esse perfume. Tem gente que não curte o próprio perfume da casa Tom Ford. Já ouvi pessoas falando que não gostam do Neroli Portofino Aqua, que acaba sendo uma outra versão do perfume no qual esse daqui tem como uma referência olfativa. Mas, gente, eu respeito todas as opiniões. Todas as opiniões são bem-vindas. Mas, eu acho essa fragrância, gente, ela é espetacular. Ela é muito boa. E eu sugiro que vocês conheçam lá no site da Tera. Todos os perfumes da Tera são classificados como o Eau de Parfum. Tá aqui, ó. Não sei se vai ser possível focar. E eles têm 23% de concentração de essência. Então, isso faz o perfume ter um desempenho muito bom. Acabei de falar que nessa abertura tem uma explosão cítrica, tem mais notas voláteis. Ok. Só que, olha só, gente. Para um perfume que tem essas notas na pirâmide olfativa, eu direi que o desempenho é muito bom. Ele tem uma projeção aí de uma hora e meia numa certa distância, aproximadamente aí algo em torno de um metro. É uma excelente projeção para um perfume que, na abertura, acaba tendo algumas notas mais voláteis. E na minha pele, gente, ele teve uma duração, né? Uma fixação média de 7 horas. Dependendo da quantidade de borrifadas, até mais, já cheguei a ficar com 8 horas com esse perfume na pele. Agora, tudo também depende, né? A importância de você estar hidratando a sua pele. Porque a pele bem hidratada facilita, melhora, potencializa o desempenho de qualquer perfume. Sejam contratipos, sejam importados, né? Não importa. É super importante que vocês mantenham a pele hidratada. Bom, pra mim, é um excelente desempenho. Depois você escreve aqui nos comentários do canal o que você achou do Kelvin. Como ele fica na sua pele, qual é o desempenho na sua pele. Vai ser bem bacana ter esse feedback de todos vocês. Bom, gente, se vocês buscam um perfume que tenha uma fragrância bem agradável, compartilhável para homens, para mulheres, e que fica muito bem no calor, eu sugiro demais que vocês conheçam o Kelvin da Casa Tera Cosméticos. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, curte, compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.